Vamos energizar Energia, força, vida Regressa, energiza Explosão, noção, esplendor, reação Glória, independência e amor Explosão, noção, esplendor, reação Glória, independência e amor Glória, independência e amor Bom, bom, bom Bom, bom Bom, bom, bom Bom, bom Energia É o presente que eu vou É o presente que eu dou Para você Para você Meu amor Energia 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 Essa que vem do céu E vem do sol Que vem da lua Que lhe protege em casa Que lhe protege em casa E nas ruas Bo 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 Energia Energia Que vem também dos elementos Que vem da terra Que vem do vento Que vem do fogo Que vem da água Que vem da música Que vem da cor Que vem do amor Que vem do amor Energia É o presente que eu dou É o presente que eu dou É o presente que eu dou Para você Para você Para você Meu amor Bo 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 Vem comigo, meu amor Os botões são mais cheias de energia no ar Vem comigo, meu amor Vem comigo, meu amor Vem comigo, meu amor Vem comigo, meu amor Vem comigo, meu amor